Eu vou macionar aqui a nossa reportagem da Band News FM, dia seguinte ao velório, enterro de Maradona. A gente tem mais informações chegando ao vivo, direto da capital argentina, com Fábio França. Fábio, bom dia pra você. Bom dia, Carla. Muitas homenagens, muitas homenagens a Diego Armando Maradona, aqui em frente ao portão principal da Bomboneira, Campo do Bonca Júnior, de onde falam agora, aliás, dezenas de torcedores passaram a madrugada toda por aqui. Agora já foram embora, é verdade, porque o sol apareceu, mas dezenas de torcedores passaram a madrugada por aqui, fizeram um tipo de vigília homenageando o craque argentino. A gente tem faixas, camisas, flores depositadas aqui em frente ao portão principal da Bomboneira. O Boca Júnior fez uma bela homenagem à Maradona também durante toda a madrugada. O estádio inteirinho permaneceu apagado. A única luz em que a gente conseguia observar, a única luz acesa na Bomboneira, era justamente a luz do camarote de Diego Armando Maradona, que foi enterrado ontem, no início da noite, no cemitério Jardim Bela Vista, a noroeste do centro de Buenos Aires. Bom, o Fábio volta daqui a pouquinho. Nem vamos fazer pergunta para ele agora, tá, Fábio? Já, já a gente volta com mais tempo para a gente conversar e aí detalhar todas as emoções. João, foram muitas emoções, né? Diferentes. Foram muitas emoções. O escudo do Boca ali atrás, tá vendo? Quantas estrelas tem? Quantas? Não, são muitas. Do outro lado. Do outro lado, Fábio. Na primeira você acertou. Tá espelhada, tá espelhada. É do outro lado. É do outro lado. É isso. Cada estrela representa... Aí, 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 aí. Deve ter umas 30 estrelas. Cada estrela representa uma vez que o Boca eliminou o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras e o Boca... O Megali tá doido pra fazer novas amizades, né? Ele tá. O Palmeiras e o Boca... É uma injustiça histórica com o palmeirense isso. Disputaram duas vezes, mata-mata, final de Libertadores, em 2000 e em 2001. O Boca levou as duas, mas o Boca não ganhou nenhum jogo. Foram quatro partidas, quatro empates, inclusive com direito à falha do Marcos, São Marcos, lá em 2001. E o Boca ganhou as duas nos pênaltis. Uma injustiça tremenda pra aquele grande inimigo. E um roubo danado. Roubo danado? Isso eu não lembro, não, Fabio. Um desses jogos... Dá uma procurada aí. Não vou conseguir puxar agora pela memória. Não era pra fazer pergunta, nada, mas a gente alongou. Não vou conseguir puxar pela memória, mas em um desses jogos... A produção pode pegar aí. Foi descaradamente roubado o time do Palmeiras. É, é possível, é possível, é possível. O Boca Juniors, né, gente? Argentino no Libertadores. Ô, Fabio, daqui a pouquinho você volta. Combinado. 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 Combinado.